Primeiro lugar, vamos lá, pega o carro do seu pai, escondido pra gente andar Segundo lugar, passa logo ali no bote, pega dois copão com whisky, passaporte Gelo de coco, se é original, não, não, falsificado né louco, nada normal Mas não importa, o que importa é pagar de ostentar, mostrar que você é foda, mostra lá Abre o teto solar do carro, aumenta o som pra chamas cocota, tipo daquelas que a vila toda já transou Mas você não se importa né nego, o que importa é a parência Colocar a camiseta da Lacoste falsificada da 25 de março Corretão de ouro, é tipo aquele corretão que engana tolo, relógio nem se fala Pacia um 3x10, não esquenta parceiro, que a curva de rio vai cair nos seus pés Você é o cara, qual o nome mesmo do MC que você gosta? Aquele que afina a voz, canta bosta com bosta Aquele que só sabe enriquecer empresário e na quebrada anda a pé, né otário? É tipo de maluco, que chama aliado de viado, proceder de aletro totalmente errado Pergunta pra ele, aonde está os carros, as botas, mina, não era nada dele Ficou com a ilusão, né patife? E um DVD velho na mão, pra lembrar do seu crime Vamos tentar, vamos tentar Vamos aí, pagar com o que não tem É feio, né tiozinho? Vamos tentar, vamos tentar Vamos aí, pagar com o que não tem É feio, né tiozinho? Vamos tentar, vamos tentar Vamos aí, pagar com o que não tem É feio, né tiozinho? Pera, dá licença, olha quem tá vindo aí E aí, viado? E aí, otário? Puto é umas ideias que eu não paro nem pro vi Eu sou do tempo, que homem respeitava homem Se vinha assim com essas ideias, o coro combia Respeito é respeito, detesto, patifaria Mas, pois que é de burro em cima da mesa Vagabundo gosta, isso é com certeza Paga de presença, é que ele quer por aqui Pergunta pra ele se ele pagou a conta que ele pendurou Na adega do seu DJI Não paga ninguém, não tem dinheiro pra nada Pra mostrar o que tem, roubar o pai na calada Depois sai pra curtir, gastar na balada Paga de ostentação, mas é um fodido sem nada Vamos tentar, vamos tentar Vamos aí Paga com o que não tem É feio, né tiozinho? Vamos tentar, vamos tentar Vamos aí Paga com o que não tem É feio, né tiozinho? Vamos tentar, vamos tentar Vamos aí Paga com o que não tem É feio, né tiozinho? Aê, pega a visão vacilão, que não tem nem onde cair Tira da cabeça a ostentação, vai, sai daqui Pega seu rumo junto com seu dialeto, vai estudar pra tentar ser mais esperto Pra tentar ser mais esperto WKR, Zona Norte Tira da cabeça a ostentação, vai, sai daqui